Meu brother, missão dada é missão cumprida, seu cavaco tá pronto, tá? Troquei, né? Fiz a instalação da captação simples, fazei aqui o som acústico e o som ligado aqui pra você ver como é que ficou. Show! Agora eu vou ligar aqui, ó. Um captador só eu instalei, tá? Tchau!